Estava agora há pouco conversando com o líder Ionício Oliveira e com o líder Ronaldo Caiado sobre uma matéria que precisa estar na pauta para ser apreciada e ser votada, que é a questão da janela para a oportunização de mudança de partido. Isso pode ser discutível, agora discutível mesmo é o que está ocorrendo agora, porque em função da inexistência da janela e da possibilidade da migração para partidos recém-criados, de parlamentares, portadores de mandato e deputado federal, e depois de dois meses deixando o fundo partidário e o tempo de rádio e televisão nesses partidos recém-criados e poderem migrar para o partido para onde eles queiram ir, aí você instalou uma escrascência. Então, em função disso, impõe-se a apreciação do dispositivo da janela, de 30 dias para que as pessoas possam fazer a sua migração. Concordo inteiramente com a Vossa Excelência. Ontem mesmo nós tivemos a oportunidade de defender, o líder Ionício também, defender a necessidade imediata da apreciação da PEC na Comissão de Constituição e Justiça para nós fazermos o que estamos fazendo hoje aqui, uma rápida discussão, porque são necessárias cinco sessões, para votarmos rapidamente também essa alteração. Isso. E a proposta que eu queria já antecipar é de que os líderes pudessem se reunir e elaborar um calendário especial com quebra de interstício, tendo em vista que a matéria vai transitar pela maioria esmagadora dos partidos políticos. Se concordar com a QSS de Vossa Excelência, nós pudemos, com certeza, antes do recesso, ter essa matéria promulgada no âmbito do Congresso Nacional. Agradecemos a Vossa Excelência. Senador Ionício Oliveira. Presidente, na mesma linha do senador Agrippino, e aqui está falando alguém que tem mais de 40 anos filiado ao mesmo partido político. Eu, em princípio, até por convicção, tinha muitas dúvidas em relação a essa questão da janela. Mas, tendo em vista exatamente o que traz a todos nós aqui, e ao Brasil e ao mundo, o senador Agrippino, a forma como está sendo conduzida essa questão política eleitoral, não há como, não há como a gente não constitucionalizar, não dar urgência para essa matéria. E eu, como líder, quero pedir o apoio dos demais líderes para a gente fazer a inversão de pauta na Comissão de Constituição e Justiça na próxima quarta-feira, para que a gente possa trazer aqui para o plenário. São dois turnos e, se Vossa Excelência concordar, e a maioria dos líderes aqui concordarem, nós faremos essa única matéria, que é a da janela, em relação à questão de fazermos aqui, inclusive a quebra do interstício, para que a gente possa promulgar, já que já foram votadas duas vezes na Câmara dos Deputados, a gente promulgar essa matéria ainda esse ano, para ver se a gente dá um basta, um chega e constitucionaliza essa questão da mudança de partidos políticos no Brasil.